Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ótima madrugada, os relógios marcam agora três horas da manhã. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Ore comigo nesta hora, vamos juntos falar com Deus, pois está escrito, chegai-vos a mim e eu me chegarei até a vós. Oremos neste momento e busquemos ao nosso Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, maravilhoso, altíssimo, soberano e grande Deus. Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus forte, Deus grande, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, ó Deus grande, ó Deus justo, ó Deus reto, Deus de poder, Deus de bondade. Perdoa neste momento, Senhor, os nossos pecados. Perdoe neste momento as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos pecados, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Pai. Perdoai, Senhor, tudo que falamos, que pensamos, que praticamos. Perdoai nossas obras, os nossos gestos. Perdoai, Senhor, as nossas palavras. Perdoai, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, perdoa os nossos atos. Perdoe todas as nossas atitudes. Senhor, sabemos que os nossos pecados encobram o nosso rosto, para que o Senhor não nos veja. O nosso pecado encobre o nosso rosto, para que o Senhor não nos ouça. Eu te agradeço, meu Pai, por este dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor Deus tem me entregado. Eu te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem me concedido. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom e uma fortaleza na angústia. Senhor, eu te agradeço por todas as suas bênçãos. Eu te agradeço por todas as suas vitórias. Senhor, nesta madrugada, enche o nosso vaso de azeite. Enche, meu Pai, o nosso vaso até transbordar. Nós não queremos ser vazios. Nós não queremos ser, meu Pai, insignificantes. Mas nós queremos dar frutos para a glória do Seu nome. A Sua palavra diz, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Neste momento, Pai, eu quero te pedir, ajuda a nós andarmos de maneira que nós venhamos glorificar o Seu nome. Ajuda a nós andarmos de maneira que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. O Senhor seja louvado, o Senhor seja adorado, o Senhor seja enaltecido. Senhor, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, Senhor, cumpre em nós o Teu propósito. A uns o Senhor levantou como apóstolos, outros o Senhor levantou como presbíteros. Alguns o Senhor levantou como pastores, como missionários, como evangelistas. Para cada um, Senhor, o Senhor ter um ministério, para cada um o Senhor ter um chamado. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor escolheu este irmão. Eu creio, meu Pai, que o Senhor escolheu esta irmã, meu Pai. O Senhor escolheu este ouvinte que está orando conosco agora. Ele é o escolhido do Senhor. Ainda que o ministério chamado dessa pessoa ainda não se desenvolveu, ainda não se deu, Senhor, uma partida. O Senhor não escolhe ninguém para não ser nada. O Senhor não escolhe ninguém, Senhor, para não fazer absolutamente nada. Existe um propósito. O Senhor disse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu já te separei. E as nações te dei por profeta, Senhor. Assim como o Senhor escolheu as Jeremias, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor escolheu esta mulher. O Senhor escolheu este homem. Eu tenho uma certeza que o Senhor escolheu a cada um de nós, meu Pai. E nós somos tocados pelo teu poder, tocados pela sua graça, tocados pela tua misericórdia. Nós somos escolhidos, separados para a glória do teu nome. Senhor, nós te pedimos neste momento, usa, Senhor, este irmão que está orando conosco. Às vezes ele se sente tão pequenininho, às vezes se sente sem habilidade. Se sente, meu Pai, como se não fosse preparado. Mas o Senhor escolheu este homem, o Senhor escolheu esta mulher. O Senhor me escolheu, meu Pai. Venha nos preparar espiritualmente. Senhor, nos prepare em sua presença. Nos prepare diante de ti, Senhor. Nos prepare diante de todos e qualquer desafio. Senhor, nos prepare. Nós precisamos mais da sua presença. Nós precisamos mais do seu poder. Nós precisamos mais da sua graça. Nós precisamos mais da tua unção. Nós precisamos mais do teu Espírito, Senhor. Enche as nossas vidas. O Senhor disse em Atos capítulo 1, no verso de número 8. Mas recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas. Meu Deus, nós queremos testemunhar o seu poder. Nós queremos testemunhar a sua glória. Nós queremos testemunhar a sua graça. Dá-nos poder, Senhor, para expulsarmos os demônios. Dá-nos poder, Senhor, para falarmos em novas línguas. Dá-nos poder, Senhor, para ganharmos almas para o Senhor. Meu Deus, dá-nos poder espiritualmente. A sua palavra diz, meu Pai, e tudo o que pedir diz em meu nome, crendo recebereis. Pai, nós te pedimos sabedoria, pois está escrito que com a sabedoria sedifica a casa. Nós te pedimos vigilância, pois está escrito, vigiai, orai, para que não caís em tentação. Senhor, nós te pedimos autoridade para expulsar os demônios, pois a tua palavra diz que esta casta, ela não sai a não ser por jejum e por oração. Senhor, venha-nos dar poder, meu Pai. Venha-nos dar autoridade do teu Espírito. A tua palavra diz, em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Se tiver bebido algo mortífero, não vos fará dano. Senhor, só o Senhor pode nos levantar. Só o Senhor pode nos erguer. Só o Senhor pode nos capacitar. Só o Senhor pode nos dar, Senhor, a verdadeira autoridade espiritual. Só o Senhor que pode nos dar, meu Pai, a verdadeira unção do teu Espírito. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade. Senhor, vem nos capacitar em sua presença. Senhor, vem nos capacitar diante de ti. Senhor, vem nos ajudar, ó Pai. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o Senhor nos escolheu para o teu nome ser glorificado. A sua palavra diz que o Senhor buscou fruto em uma videira, em uma figueira. E aquela figueira não tinha fruto. E o Senhor a tornou estéreo. Senhor, quando o Senhor olhar para nós, que nós possamos dar muitos frutos. Frutos para a sua glória. Frutos para o seu louvor. Frutos para o teu nome ser glorificado. Frutos para o seu nome ser exaltado. Senhor, ensina, meu Pai, a cada irmão dar fruto na tua presença. Brilha, Senhor, na vida desta irmã. Essa pessoa, Pai, que tem um ministério, mas até hoje não teve o discernimento do que fará neste ministério. Senhor, essa pessoa, meu Pai, que tem, Senhor, um propósito para com o Senhor. Mas tem encontrado tantos desafios para cumprir este propósito. Senhor, vem nos capacitar. Vem nos aperfeiçoar nos dons do teu Espírito. Venha levantar, Senhor. Porque nesta madrugada nós buscamos a força do Espírito Santo. Nós buscamos ânimo. Nós buscamos coragem. Nós buscamos graça. Nós buscamos autoridade do teu Espírito. Senhor, opere em nossas vidas. Senhor, opere em nossas casas. Senhor, opere em nossas famílias. Senhor, opere em nossos lares. Opera na vida deste querido ouvinte. Que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Que ainda não é batizado com fogo. Que ainda não é batizado com a sua glória. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Dá esse irmão poder para expulsar os demônios. Dá esse irmão autoridade para falar em novas línguas. Dá esse irmão graça, meu Pai, para perseverar. Senhor, segura nas mãos do teu povo. Não deixa o teu povo parar, não, Senhor. Não deixa o teu povo desistir, não. Não deixa o teu povo olhar para trás, olhar para o lado, não. Mas que o teu povo prossiga, avante, levando a sua palavra. Que o teu povo prossiga, avante, guardando a mensagem da salvação. Senhor, arranque de nós toda soberba. Arranque de nós, meu Pai, todo orgulho. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ajuda, meu Pai, nós perseverarmos, pois está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. É oração da madrugada. É oração, meu Pai, aonde nós buscamos força, direção, discernimento, salvação, purificação. Aonde nós buscamos, meu Pai, entender a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. Senhor, este jovem que está orando conosco, que está fraco espiritualmente. Este jovem que está orando conosco, Pai, que está desanimado. Segura, Senhor, nas mãos deles, dando força, dando vitória. Olha aí, Senhor, este jovem, que o Senhor tem um ministério com ele na palavra. O Senhor tem um ministério com ele no louvor. O Senhor tem um ministério com ele na oração. Senhor, desperta este, desperta esta. Desperta como instrumento da sua glória. Desperta como instrumento do seu louvor. Senhor, levanta os jovens caídos. Fortalece os jovens que estão fracos. Tira, Senhor, dos caminhos deste jovem, este desânimo. Tira dos caminhos deste jovem, esta tristeza. Quantos jovens, Pai, estão na igreja, mas ainda são tristes, ainda são angustiados, ainda são depressivos. Senhor, muda esta história. Que o Senhor levante, Senhor, este jovem com grande poder, com grande autoridade. Como instrumento da sua glória, como instrumento do seu louvor. Meu Deus, nós te pedimos, guarda os jovens nas tuas mãos. Guarda os anciões, guarda os adultos, ó Pai. Senhor, nós estamos vivendo uma nova geração. Mas que esta nova geração, Senhor, não perca o discernimento, a direção, a sabedoria, o temor. Não perca, Senhor, a sensibilidade espiritual. Levanta-nos como labaredas de fogo. Levanta-nos como instrumentos de sua glória. Levanta-nos, ó Pai, com são. Levanta-nos com ousadia. Senhor, vem nos ajudar. Que o Senhor possa levantar profetas nesta madrugada. Levantar vasos nesta madrugada. Levantar instrumentos de louvor nesta madrugada. Levantar, Senhor, esta mulher, este homem, para ser um instrumento nas tuas mãos. Para ser um instrumento de poder. Para ser um instrumento de autoridade. Senhor, está nas tuas mãos, ó Pai. A vida de cada pessoa. Cobre com teu sangue, Senhor. Cobre com teu sangue, meu Pai. Dá vitória ao teu povo. Abençoa os inscritos deste canal. Os que oram conosco em suas casas. Em seus trabalhos. Os que oram conosco nas ruas. Os que oram conosco no trânsito. Senhor, aonde quer que esta pessoa estiver conosco. Que o Senhor a cubra com teu sangue. Que o Senhor desperte espiritualmente. Que o Senhor o levante, Pai. Como verdadeiro soldado de valor. Meu Deus, neste momento, derrame sobre nós o Espírito Santo. Derrame sobre nós o teu poder, a sua graça. A sua glória. Derrame sobre nós a tua unção, o teu Espírito. Derrame sobre nós a unção do teu poder. Derrame sobre nós, meu Pai, a tua graça. Somente o Senhor, meu Pai, é o Deus da nossa vida. Somente o Senhor é o Deus da nossa casa. Somente o Senhor é o Deus da nossa família. O Senhor é o único que merece todo louvor e toda adoração. Neste momento, Pai, cubra-nos com teu sangue. Neste momento, livre-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. O Senhor pode nos guardar do perigo. O Senhor pode nos proteger de toda ação diabólica. Nós queremos, neste momento, Pai, mergulhar no oceano do teu Espírito. Nós queremos, neste momento, mergulhar no oceano do teu poder. Lava, Senhor, as nossas vértices espirituais. Lava, Senhor, a nossa mente. Lava, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, a nossa alma. Nos lava completamente. Até em nós não se encontrar nenhuma sujeira. Até que em nós não se encontre, Pai, nenhuma imundice. Nada daquilo que nos afeta. Nada daquilo que nos leva a estar longe da sua vontade. Senhor, arranque de nós tudo aquilo que nos leva a perder o foco. A perder a direção. A perder a unção. A perder, Senhor, a sabedoria que um dia o Senhor nos confiou. Senhor, nós te pedimos neste momento. Nós te pedimos nesta hora. Lava-nos completamente. Está escrito que o Senhor ama os que te amam. E os que de madrugada te buscam, te encontrarão. Senhor, nesta madrugada, nós queremos encontrar com o Senhor. Nós queremos ter um encontro com o Espírito Santo. Nós queremos receber a presença poderosa do Senhor em nossas vidas. A presença poderosa do Senhor em nossa casa. A presença poderosa do Senhor em nossa família. Senhor, brilha na nossa vida. Brilha, meu Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra e digno de toda glória. Brilha, Senhor, brilha, Senhor, na vida desta mulher. A tua palavra diz e assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais do teu poder. Nós queremos mais de sua graça. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais da sua virtude. Nós queremos mais da tua unção, meu Pai. Brilha, Senhor, em nossas vidas. Resplandeça a tua luz na vida desta mulher. Resplandeça a tua luz na vida deste homem. Senhor, esta pessoa que anda fraco espiritualmente. Esta pessoa que anda sem motivação. Esta pessoa que anda sem coragem. Esta pessoa que anda, Senhor, sem forças. Levanta ela, meu Pai. Pois há uma obra que ainda precisa ser realizada. Há uma obra que ainda precisa ser concluída. E esta obra, meu Pai, somente pelo teu Espírito. Somente pela tua presença. Somente pelo teu poder. Está escrito sem mim. Nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós não temos condições, meu Pai, de fazer absolutamente nada se o Senhor não nos ajudar. Nós não temos condições, meu Pai, de fazer absolutamente nada se o Senhor não segurar em nossas mãos. E se o Senhor não nos capacitar, oh Pai. Ajuda no Senhor. Tira os impedimentos, os bloqueios. A tua palavra nos fala que um dia o Senhor nos escolheu com um grande propósito. O Senhor nos escolheu para que teu nome seja glorificado. O Senhor nos escolheu para que teu nome seja louvado. O Senhor nos escolheu, Senhor, para que teu nome seja engrandecido. O Senhor nos escolheu para que teu nome seja assim exaltado. Senhor, glorifica, pois, o teu nome em nossas vidas. Glorifica, pois, o teu nome em nossas casas. Glorifica, pois, o teu nome em nosso ministério. Glorifica, Senhor, o teu nome, Senhor, que todas as obras malignas sejam repreendidas. Que todas as obras malignas sejam queimadas. Que todas as obras malignas sejam destruídas. Senhor, liberta cada irmão. Liberta cada irmã, meu Pai. Essa pessoa que deseja ser livre, essa pessoa que deseja ser liberta, essa pessoa que deseja ser transformada. Realiza, Senhor, a sua obra. Realiza, meu Pai, o seu propósito. Quantas pessoas que o Senhor ainda vai levantar, que o Senhor ainda vai usar, que o Senhor ainda vai capacitar, que o Senhor ainda vai renovar. Quantas pessoas, meu Pai, o Senhor ainda vai fazer uma grande obra. Uma obra tão grande, uma obra tão gigante, uma obra tão tremenda, meu Pai. Que essa pessoa ainda não sabe, é por isso que ela está vivendo este processo. É isso que ela está vivendo. Esta tormenta, esta aflição. É por isso que ele, ela, está vivendo, meu Pai, este período de calúnia, este período de perseguição, este período de dificuldade. Mas isso não é desprezo, isso é preparação, meu Pai. Prepara essa pessoa espiritualmente. Prepara esta mulher, prepara este homem, prepara, Senhor. Prepara para que seja um instrumento da sua glória. Prepara para que seja um instrumento do teu louvor. Prepara para que seja, Pai, uma labareda de fogo. Um vaso escolhido, usado, separado, consagrado. Um vaso cheio da unção do Senhor. Meu Deus, nos use com autoridade. Nos use com propriedade. Levanta essa mulher para ser um instrumento da sua glória. Levanta este homem para ser um instrumento do teu nome, meu Pai. Que essa pessoa não desfaleça, que essa pessoa não desista, que essa pessoa não abra mão dos sonhos, que essa pessoa não abra mão dos projetos, que essa pessoa, meu Pai, possa seguir avante. Pois está escrito que aquele que em nós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o final. Senhor, nós cremos, Senhor, nós confiamos, que é o Senhor que vai usar esta pessoa, que é o Senhor que vai usar esta mulher. Batiza com o Espírito Santo esta família. Batiza com o Espírito Santo os filhos. Batiza com o Espírito Santo toda esta casa. Batiza, meu Pai, com o Espírito Santo. Batiza com o teu poder. Batiza, meu Pai, que essa pessoa seja tão honrada, Senhor, que aonde quer que ela passar, as pessoas vejam Deus na vida dela, Deus na causa dela, Deus na família dela, Deus no ministério dela, Deus em tudo que ela fizer. Usa, Senhor. Usa, Senhor, a cada irmão. Senhor, tira hoje esse bloqueio na mente, essa pessoa que lê, lê a palavra, mas não compreende, lê, lê a palavra, mas não descirne, lê, lê a palavra, mas não tem forças, ó Pai, para praticar. Que o Senhor queima este demônio, que o Senhor queima este impedimento, que o Senhor arranque esta obra maligna do corpo dessa pessoa e que essa pessoa seja livre, livre para te adorar, livre para te bem dizer, livre para te enaltecer. Senhor, desperte a todos, capacite a todos, essa pessoa que entrou nesta oração, meu Pai, que até agora, ela não sabe por que ela está aqui ouvindo este clamor. É porque o Senhor tem uma grande obra, é porque o Senhor tem um grande ministério, é porque o Senhor tem um grande chamado, é porque o Senhor tem uma grande vocação, é porque o Senhor tem algo extraordinário a cumprir na vida desta pessoa, a cumprir no ministério desta pessoa, a cumprir na história desta pessoa. Senhor, Senhor, nós te pedimos a sua bênção, meu Pai, nós te pedimos o teu milagre, nós te pedimos a sua virtude, nós te pedimos a tua vitória, Senhor. Coloque as suas mãos neste momento, coloque as tuas mãos agora, prosperando essa família, repreendendo os obstáculos, repreendendo as tormentas, as fúrias, os laços, em nome de Jesus Cristo, traga vida, Senhor, traga vida, meu Pai, traga livramento, livramento de morte, livramento de acidente, livramento de tragédia, traga livramento, Senhor, traga livramento, o Senhor é Deus que pode edificar esta pessoa, o Senhor é Deus que pode curar esta pessoa, o Senhor é Deus que pode curar esta pessoa, o Senhor é Deus que pode trazer esta pessoa, livramento, Senhor, traga que neste momento a cura seja certa, o milagre seja certo, a restauração seja certa, nós te louvamos e te agradecemos nesta madrugada, Senhor, aviva a sua obra, dê poder, dê fogo, dê unção, dê graça, dê renovo, dê autoridade, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, que Deus te abençoe, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês, você que está aí do outro lado, obrigado por estar comigo, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, até as 7 da manhã, em nome de Jesus.